O único leão do parque, do Raminhão. De acordo com o nosso escritor, passeia em dois, de oito horas por dia, e até nesse dia, para os seis horas, onde ele sai para caçar e conquistar sua namorada. Come três vezes na semana. Come três vezes na semana, se alimenta de carne bovina, equina, suína, elefantina, e um ano. E um ano, mais recentemente. A gente quer ver você agora.